O sol se põe pintando o céu com um muro Mas aos seus olhos é uma história não contada Cada olhar, cada toque que compartilhamos O mundo em força e preocupações O tempo desacelera quando você está perto Cabe a batida do coração, alta e clara Nenhuma palavra pode dizer o que sinto por dentro É o amor que não vai diminuir Infinito como o oceano, profundo como a noite Você é a razão das estrelas se alinharem perfeitamente Em seus braços eu encontrei meu caminho Um amor que fica mais forte a cada dia Infinito como o oceano, selvagem e livre Você é o único que eu sempre precisarei Para sempre em seus braços eu ficarei Infinito como o oceano, aconteça o que acontecer O mundo pode girar e as estações mudar Mas esse amor que temos permanecerá o mesmo Através de cada tempestade nós nos seguiremos Seguros nos braços de quem amamos O tempo desacelera quando você está perto Cada batida do coração Cristalina, nenhum medo Pode abalar o que construímos tão alto O nosso amor tocará o céu Infinito como o oceano, profundo como a noite Você é a razão das estrelas se alinharem perfeitamente Em seus braços eu encontrei meu caminho Um amor que fica mais forte a cada dia Infinito como o oceano, selvagem e livre Você é o único que eu sempre precisarei Para sempre em seus braços eu ficarei Infinito como o oceano, aconteça o que acontecer Através das ondas e dos ventos que sobram Nós ficaremos juntos e nunca desistiremos Um amor que é mais brilhante que a lua acima Você e eu, eternamente apaixonados Infinito como o oceano, profundo como a noite Você é a razão das estrelas se alinharem perfeitamente Em seus braços eu encontrei meu caminho Um amor que fica mais forte a cada dia Infinito como o oceano, selvagem e livre Você é o único que eu sempre precisarei Para sempre em seus braços eu ficarei Infinito como o oceano, aconteça o que acontecer Infinito como o oceano, aconteça o que acontecer Com você, com você, para sempre ficarei